Sigo um energético e uma dose de cana Um negocinho mágico que deixa a mente insana E quando bota a boca na piteira da bagana Quer ficar maluco e sempre faz o melhor drama Oh glória, ela se arrepia até a nuca engorna Ele vai encaixar só dentro da combo queimar Rola com o bom no tato de sinuca Elas tão maluca Elas tão maluca Na cara atrás Tão maluca Chama elas pro carro Opa, cobertura Tão maluca Na cara atrás Tão maluca Chama elas pro carro Opa, cobertura Elas tão maluca Hello O monstro acordou Tô cheio de problema Confesso eu que Deus me castigou Mas me deixa eu vivo com saúde plena O sistema é o mesmo dilema E eles querem acabar meu clã Usando todo tipo de artifício imã A gente apanha, mas ganha a mente do vilão do Vietnã Calmo, focado e diferenciado aqui Em francês, estratégia Rebola com jeitinho Vende bem de mulher Pega a visão Pega a visão Shhh, pra meu café Sigo um energético e uma dose de cana Um negocinho mágico que deixa a mente insana Enquanto bota a boca na pideira da bagana Quer ficar maluca e sempre faz o melódromo Glória Ela se arrepia até a nuca E engorna Levou a cachaça dentro da cubuca e marola Então vão lutar tudo em sinuca Shhh, elas tão maluca Oh, dry the needle, call me money money Rio de Janeiro, call me skunk funk Meu pick é de artilheiro, meu pick é de atacante Não preciso de isqueiro, sou objeto inflamante Minha máfia, ataque igual gang punk Minha área, recreio dos traficantes Team Maia, aumenta os alto-falante Canalha, não bota a mão na minha blunt Elas tão maluca Elas tão maluca Na cara atrás Tão maluca Chama elas pro carro Vou pra cobertura Tão maluca Na cara atrás Tão maluca Chama elas pro carro Vou pra cobertura Elas tão maluca